Vamos lá então pessoal, agora para a questão número 16, um helicóptero levante verticalmente por meio de um cabo um astronauta de massa igual a 72 quilogramas, até uma altura de 15 metros, então y igual a 15 metros, acima da superfície do oceano, a aceleração do astronauta é g décimos, então de que a aceleração, já vou botar assim ó, 9,8 divididos por 10 que vai dar 0,98 metros por segundo ao quadrado, qual o trabalho realizado sobre a astronauta pela força do helicóptero e pela força gravitacional e imediatamente antes do astronauta chegar ao helicóptero, quais são suas energias cinéticas e sua velocidade, bom então olha só, se a gente colocar aqui o astronauta, botar um boné porque lá na lua o sol é muito forte, esse cara está sendo puxado para cima aqui, então tem uma força de tração que o helicóptero está exercendo, e tem a força peso que está orientada para baixo, como ele está subindo com o movimento acelerado, logo a gente percebe que essa força de tração é maior do que a força peso né, certo, e tem essa aceleraçãozinha que está aqui ó, vamos considerar também que a velocidade inicial do astronauta é igual a 0, ele está saindo do repouso ali, muito bem, então ele quer pela força do helicóptero qual é o trabalho que vai ser realizado, bom eu digo que o trabalho dessa tração que é a força que o helicóptero está exercendo vai ser essa tração vezes o deslocamento, vezes o cosseno no caso de 0 graus, porque o deslocamento dele está para cima e a força de tração também está para cima né, então o cosseno ali é 0, tá, e como é que eu vou calcular essa força? bom, observem bem, eu sei que a tração menos o peso é igual a massa vezes a aceleração, não é isso, ou seja, força resultante é igual a massa vezes a aceleração, então eu posso dizer que essa tração vai ser igual a mg mais ma, ou seja, essa tração vai ser igual a m que multiplica g mais a, o g mais a é 9,8 mais 0,98, né, vezes o valor da massa que é 72, e vezes o delta H aqui, que é o nosso 15 metros, com isso a gente vai ter então o valor desse trabalho total, né, o trabalho da força de tração, perdão, que está atuando aí, que isso deve dar uns 12 quilojoules, 12 mil joules, lembrando que o quilo é 10 na 3, tá, eu estou fazendo isso copiando o gabarito, porque como vocês já sabem, eu estou aqui sem calculador, todo vídeo eu falo isso não é uma coisa que é bom, porque vai apurrinhando apurrinhando a paciência da gente nos comentários repetidos assim, então tá aí, letra B, ele quer saber qual é o trabalho realizado pela força gravitacional, bom, o trabalho realizado pela força peso, a gente pode escrever isso aqui até através daquele teorema que a gente viu na aula passada, retrasado, o trabalho da força peso é igual a menos a avaliação da energia potencial gravitacional, então o trabalho da força peso vai ser igual a energia potencial gravitacional inicial menos a final, a inicial a gente sabe que é zero, tá, e aí vai dar negativo justamente porque o trabalho realizado pela força peso é um trabalho resistente, né, e esse trabalho da força peso, então vai ser igual a energia menos, tá certo, isso aí deve dar uns menos 11 mil joules, quero ver se o gabarito tá errado, hein, tá, e aí o que mais que ele quer? A sua energia cinética, quando ele chega lá, bom, aí nós vamos resolver isso aí fazendo o seguinte, eu sei que o trabalho realizado pela força resultante é igual a variação da energia cinética, o trabalho da força resultante é justamente o trabalho da força do helicóptero mais o trabalho da força peso igual a variação da energia cinética que vai ser mv ao quadrado sobre 2 menos mv zero ao quadrado sobre 2, partiu do repouso do repouso, isso aqui vai zerar, vejam que a massa a gente tem, o trabalho da peso a gente tem, o trabalho da tração a gente tem, logo aqui é só calcular o valor ali que é energia cinética na letra C, né, então é só fazer isso mais isso, vai ser 12 mil menos 11 mil, isso aqui vai dar mil mais ou menos, né, aquele 1,1 ali eu acho que tá errado, né, acho não, tenho certeza porque tem que diminuir uma da outra, ou somar como esse trabalho é positivo e esse é negativo, a não ser que seja o valor com vírgula, 11 vírgula alguma coisa, tá certo, mas arrumem aí que na verdade esse trabalho da resultante é igual, a energia cinética com que ele vai chegar lá em cima vai ser igual a mil joules. O EC ou o K, né, final vai ser igual a mil joules, tá, e o valor da velocidade, aí joga aqui nessa equação, tem que esse mil joules é igual ao mv ao quadrado sobre 2. certo, então tá aí, provavelmente, não sei lá, eu acho que o valor daquele, do, da letra B, de algum número com vírgula e tal, aquela letra C, na realidade é a energia cinética da tração, é o trabalho realizado pela tração mais o trabalho da peso, então é 12 mil menos 11 mil. Feito? nós vamos pra ăn thought, vamos para a 플�x. né, igual para o curso. Crossing Oemi e Andreai Viga 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 Obrigado.